Olá pessoal, Edilson Cravo da Calateco Tomação, tudo bem turma? Vamos lá, hoje o nosso bate-papo é como dimensionar o motor de passo. Legal, né? Muita gente tem essa dúvida e hoje nós vamos falar tudo o que você precisa para ser bem sucedido no seu projeto com motores de passo, ok? Fica até o final que você vai ver até uma simulação prática de um dimensionamento. Vamos lá, como dimensionar o motor de passo? Para iniciar o dimensionamento do motor de passo, você precisa ter alguns dados do seu projeto. E quais são esses dados? O torque, a inércia e a velocidade. É, ok, mas eu quero calcular o torque. É, eu sei. Então seja a massa, a inércia e a velocidade, tá? Antes eu quero definir um pouquinho o motor de passo para você. Para quem não conhece, o motor de passo é um elemento super preciso, simples, com poucos componentes mecânicos e eletrônicos. Está aí uma vista explodida que eu tenho a carcaça, o rotor, a bobina e os rolamentos. Praticamente é só isso. Por isso que o motor de passo é uma vida útil muito longa. Por isso que o motor de passo tem sua vida útil associada aos rolamentos e ao tempo de magnetismo do seu ímã do rotor. Sabendo disso, vamos agora calcular o torque do teu projeto. Torque. Pegando a definição lá na Wikipedia, torque é o agente dinâmico da rotação. Quando um torque resultante não nulo age sobre um corpo, esse corpo passa a rotacionar. é o efeito torque. Na força do torque, vocês sabem, né? Eu tenho o torque, o raio vezes a força me dá o torque. E se eu tenho aqui um efeito de uma polia, uma polia com um centímetro de raio, né? E eu tenho um seno 90 grau entre a carga e esse raio e uma força de 5 kg. Eu colocando essa fórmula de torque, tenho torque é igual ao raio, um centímetro, vezes o peso de 5 kg, vezes 190, que é 1. Ou seja, eu tenho, nesse caso, um projeto de 5, um torque de 5 kg centímetro. Faz sentido, turma? Tudo bem até agora? Vamos avançar aqui. Sabendo o torque, é muito importante falar para vocês, ser bem sincero e você entender definitivamente o que é torque, o que é holding torque nos motores. E passou! Edilson, isso mesmo. Todo dia, muita gente entra em contato com o nosso time com dúvida. Edilson, eu quero um motor de 5 Nm. E compra exatamente um motor com torque de 5 Nm, com holding torque de 5 Nm. Gente, não dá certo! Vamos entender por que não? Por quê? Porque holding torque é torque de retenção. E todos os catálogos de motores de passo que tem no mundo, a unidade de torque é holding torque, dado em quilo centímetro, ou Nm, ou Nm. O torque de retenção de um motor de passo é a quantidade de torque necessária para mover o motor, uma etapa completa, quantos enrolamentos estão energizados, mas o rotor está estacionário. Para a gente entender, então, o que é holding torque. É o torque que o motor gera quando a bobina está energizada e eu ponho uma carga para fazer rotacionar esse rotor. Holding torque, torque estático. Holding torque é o torque em velocidade igual a zero. É isso mesmo! Velocidade igual a zero! Definido isso, vamos falar um pouquinho agora sobre inércia. É outra variável super importante para que você seja bem sucedido no seu projeto. Tem que calcular a inércia movida. É isso mesmo! Inércia movida é toda a massa que você vai movimentar a partir do seu motor de passo. E a forma de inércia depende do elemento mecânico. Pensando na polia, novamente, eu tenho que a inércia nada mais é do que massa vezes raio ao quadrado. Naquele nosso caso, se eu tenho um raio de 1 cm e uma massa de 5 kg, a minha inércia calculada calculo, 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 calculo está aqui. É 5 vezes 10 elevado a menos 4 kg ao quadrado. Essa é a minha inércia movida. E por que, Edilson? É importante você saber a inércia movida. Por quê? Para o seu projeto dar certo, a relação de inércia movida nunca pode ser 10 vezes maior do que a inércia rotora. Ah, e aí você vai lá no catálogo de motor de passo e pega qual que é a inércia do motor. Calcula a inércia movida em função da inércia motora e veja se essa relação dá abaixo de 10 para 1. Deu abaixo de 10 para 1, palma a máquina que tudo vai dar certo. Deu acima de 10 para 1, cuidado, atenção, avalie novamente o seu projeto. Veja se não precisa de uma polia redutora para reduzir essa inércia. Veja se não precisa de um redutor para reduzir essa relação de inércia. Ajustou novamente, pau na máquina que dá certo. Vamos lá. E por fim, a velocidade. Ah, motores de passo, ele funciona com pulsos por volta. Por isso, quando você compra um motor de passo, está lá escrito 200 ppr. O que é isso? É 200 pulsos por revolução. Ou seja, 200 pulsos por volta. Então, se eu tenho 200 pulsos por revolução, eu preciso entender que 200 ppr, ele é igual a 200 hertz. O que eu quero dizer aqui? Que uma rotação por segundo, uma rotação em um segundo, eu preciso gerar 200 hertz para que o meu motor, ele movimente 200 pulsos por volta. Nessa mesma analogia, se eu quero trabalhar 300 rpm, 300 rpm, ela é igual a 5 rps, e virei 360, deu 5. Isso aí. E aí eu sei que 5 rotações por segundo vezes a frequência de 200 hertz será igual a 1 kHz. Ou seja, para esse projeto, se eu quero trabalhar 300 rpm, eu tenho que gerar pelo menos uma frequência de 1 kHz. 1 kHz é igual a 1.000 pulsos por segundo. Tudo bem? E para finalizar, você tem que saber que os motores de passo têm que ter controle. Os motores de passo têm que ser controlados. E quem controla o motor de passo é o driver de potência. Isso mesmo. O driver manda sinais elétricos para o motor comutar. O driver, por sua vez, ele recebe um sinal de comando lá de uma IHM, de um PC e de um PLC. É disso? De uma IHM, cara. Faz sentido isso? Faz sim. Eu estou falando de um modelo drive motor de passo modbus RS485. Ou seja, eu posso pegar o protocolo modbus de uma IHM e mandar essa variável direto no driver e vai funcionar. E é isso. Então eu tenho opção de driver pulso de direção, modbus 485 e também analógica. Detalhe, pode ter esse motor de passo um encoder e eu faço a realimentação no driver. É o que nós chamamos de step servo easy driver para outros. Enfim, e agora eu prometi e aqui vamos falar como dimensionar o motor de passo. e a pessoa como calcular o motor de passo. Esse é um software que nós utilizamos aqui. Nesse projeto estou considerando o fuso 25 milímetros de diâmetro 1 metro de comprimento passo de 10 fuso de esferas 250 quilos na horizontal. Olha lá o torque 2,5 Nm. Esse é o torque que você precisa para o teu projeto. Na velocidade vamos colocar que eu quero um deslocamento de 40 milímetros em 1 segundo derivo isso faço a primeira derivada dá 50 milímetros por segundo 50 milímetros por segundo no passo de 10 é 5 rotações por segundo calculo, calculo, calculo deu o nosso motor KML 92 esse é o motor de passo Calatec KML 92 e essa é a curva de torque dinâmico do motor de passo já em seu projeto. Não quero ter erro quero acertar de verdade consulte quem é especialista no assunto Calatec Automação está aqui o nosso contato basta entrar em contato conosco. Calatec Automação Automação